Eu estava curioso para saber como é o unboxing do Xiaomi Mi 11 E aí eu fui procurar no YouTube alguns vídeos, unboxings E aí estava assistindo, né? E percebi que dentro da caixa do produto, pessoal Além de não vir com adaptador de carga O aparelho também não inclui um cabo USB tipo C E aí eu fiquei me perguntando Mano do céu, nenhum cabo USB? Sim, não vem porque não há espaço Depois que você remove aquele estojozinho que vem com a capinha Acase Que inclusive ela inclui pelo menos uma case de proteção E dentro desse estojo, além da case, vem também um guia rápido E a chavinha para o slot SIM, para abrir o slot SIM Quando você tira o celular da caixa, no fundo não há espaço para mais nada Só para vocês terem uma ideia Então eu queria comentar mais a fundo sobre esse caso aqui da Xiaomi Porque tem muita gente comentando aí Ah, é opcional, você pega o carregador se quiser Não vou comentar mais a fundo sobre isso Mas antes de ir para nada, já se inscreve no canal Nos ajude a bater a marca aí de 500 mil inscritos E deixa também seu like para ajudar no engajamento desse vídeo Comenta qualquer coisa aqui Porque tem muita gente que perde a vida com a Xiaomi Por causa dessa decisão Eu vou comentar mais a fundo depois da vinheta Vamos lá Querendo ou não, pessoal A gente sabe que essa decisão da Xiaomi aí De vender os carregadores Sei lá, vender ou incluir separadamente É uma forma de contornar A tendência que ela está seguindo da Apple De remover o carregador Muita gente criticou Ela mesmo fez chacota E acabou fazendo a mesma coisa praticamente E então, Xiaomi, não colar essa não Eu sei que você está querendo imitar a Apple Porque você tenta imitar a Apple em quase tudo E todo mundo sabe disso Desde o início A intenção da Xiaomi Era apresentar produtos semelhantes aos iPhones Vocês se lembram, né? Dos formatos dos ícones Sempre foram igualzinhos aos dos iPhones Ao do iOS e coisa e tal Então por aí você vê que a Xiaomi sempre quis seguir os passos da Apple De alguma forma E aí muitos estão comentando Ah, é opcional, é opcional Você compra ou leva o carregador Se você quiser isso e aquilo O valor do produto é o mesmo com ou sem carregador Mas pera aí, pessoal Se você vai comprar um produto E você tem direito ao carregador Quem vai ser esse idiota Que não vai querer o carregador junto? Não faz nenhum sentido isso Porque mesmo se a pessoa tiver um carregador de celular antigo em casa Ela vai querer um novo original Para o celular novo que ela está comprando Até porque ela tem direito disso Porque se você tiver o carregador antigo De um celular antigo De repente quiser vender um celular antigo E ter que entregar o carregador De repente você vai vender o seu celular aí Para um parente seu E ele precisa do carregador Você tem o carregador em casa Você vai ter que vender Ou passar para a pessoa com o carregador Porque mesmo que você tenha um carregador antigo De um celular antigo Você vai querer um carregador original Do novo produto que você está comprando Até porque esse novo carregador Vai ter uma potência melhor Então claro que todo mundo vai escolher O carregador junto Ao invés de dizer Ah, eu tenho direito ao carregador Mas eu não quero não Para proteger o meio ambiente Não faz nenhum sentido isso Porque amanhã depois Você vai acabar precisando de um novo carregador De alguma forma Então é melhor você comprar logo ali Já que você tem direito Do que esperar E acabar precisando comprar depois Então até aí Eu sei que se for essa questão de opcional Se você tem direito Todo mundo vai escolher o carregador junto Não vai ter esse Que não queira o carregador junto Eu mesmo Se eu tenho direito a algo Eu estou pagando por algo É óbvio que eu vou querer o carregador Original da fabricante Ao invés de amanhã depois Acabar precisando E ter que comprar um Sei lá Do camelódromo Por exemplo E eu não quero isso Eu quero o original da fabricante Ao mover Isso é só uma forma de contornar A decisão de remover o carregador De fato Em nome de uma pseudo Proteção ambiental Que essas empresas A gente sabe Que nenhuma delas Estão preocupadas com o meio ambiente Porque se elas estivessem De fato Preocupadas com o meio ambiente O que elas fariam Diminuiria a quantidade De lançamentos de produto Para que tantos lançamentos Em tão pouco tempo Esses lançamentos aleatórios É que acaba gerando Bastante lixo eletrônico O engraçado É que a Apple e a Xiaomi Elas estão dizendo aí Que querem proteger o meio ambiente Mas por que nenhuma delas Tem um programa de reciclagem Para as pessoas Os clientes Os consumidores Ah se você tem um carregador Um cabo antigo Traga aqui Você ganha um desconto Em determinado produto Nenhuma delas Fazem esse tipo de programa Porque se elas estivessem De fato Preocupadas com o meio ambiente Elas faziam algum tipo De programa de reciclagem Aí no vídeo Que eu estou passando Agora para vocês Mostra a caixa do produto Sem nenhum espaço Para carregador Ou cabo USB Como eu disse No início do vídeo Só vem um estojo Com a case A chavinha para remover O slot SIM E os guias rápidos Aí Na minha humilde opinião Uma empresa que eu acho Que não vai seguir Essa tendência É a Motorola Porque na época Que a Apple decidiu Remover a entrada Para fone de ouvido A Motorola não seguiu Essa tendência Exceto por um único modelo Que ela foi obrigada A remover a entrada Para fone de ouvido Que foi o Moto Z2 O modelo normal Porque o modelo Z2 Play Ainda tinha a entrada Para fone de ouvido Então o modelo top de linha Que era mais fino Mais elegante Ela foi obrigada A remover a entrada Para fone de ouvido Até porque era um dispositivo Que quando pegava Aqueles snaps Ele ficava um pouquinho Mais grosso Então para deixar ele Ainda mais fino Mais elegante A Motorola decidiu Remover a entrada Para fone de ouvido Esse foi um dos fatores Outro detalhe Os aparelhos intermediários Da Motorola Esses aí que custam 1300, 1500 reais Até 2000 reais Todos eles Vêm sempre com um ótimo Fone de ouvido Diferente da Samsung E da Xiaomi A Xiaomi inclusive Nunca incluiu Um fone de ouvido Na caixa do produto E a Samsung Por outro lado Sempre coloca aquele fone De ouvido Bem vagabundo Que dói bastante o ouvido E todo mundo sabe Que eles não são de qualidade Agora a Motorola Se você pegar aqui Motorola One Fusion Deixa eu ver aqui Mostrar para vocês Olha tudo que vem Na caixa do produto Carregador Turbo Power De 18 watts Cabe USB tipo C E fone de ouvido De ótima qualidade Quem tem o Motorola Vai comentar Na seção dos comentários O que eu estou falando E confirmando Eu não estou fazendo aqui Propaganda da Motorola não Mas eu acredito Que seja um ponto Posso ser que o que Estou comentando aqui Não aconteça Que a Motorola E várias outras empresas Sigam essa tendência De remover O carregador da caixa Dos produtos E os fones de ouvido Também Só o tempo vai responder Vai confirmar O que eu estou dizendo Eu realmente espero Que algumas marcas Não sigam essa tendência Como a Motorola A Nokia Porque acaba que vai ser Um diferencial das marcas Ah eu vou comprar um Xiaomi Mas eu sei que não vem Com o carregador Não vem com fone de ouvido Não vem com nada Ah mas Motorola vem Então Motorola tem esse diferencial Então vocês pensam por aí Agora o que eu não sei também É se a Xiaomi vai fazer isso Em todos os futuros lançamentos Será que todos os futuros lançamentos Da Xiaomi Não virão com o carregador E nem com o cabo Dentro da caixa Isso eu também não sei gente É só alguns comentários Aleatórios aqui Porque eu estou pé da vida também Por causa dessa decisão Da Xiaomi aí Ok pessoal Então é isso É tudo isso que eu queria comentar Aqui com vocês A respeito dessa decisão Da Xiaomi aí De remover O adaptador de carga E o cabo USB Da caixa do produto Sim porque é vendido separadamente Agora esses acessórios São oferecidos separadamente Até porque dentro da caixa Como eu falei no início do vídeo Não tem espaço ali Pro cabo USB-C E nem pro adaptador de carga Então tudo é vendido separadamente Assim como os fones de ouvido A Xiaomi nunca inclui um fone de ouvido Mas até aí tudo bem né Ninguém se importa Até porque todo mundo quer O seu próprio fone de ouvido Da sua marca favorita De preços diferenciados Agora carregador não é a mesma coisa Cabo USB também não é a mesma coisa Todo mundo sempre prefere O original da fabricante Mas o que a gente pode fazer né Eu só espero Que as outras marcas Como a Motorola A Nokia Samsung Não façam isso Com os modelos Intermediários E eu também não sei Se a Xiaomi Vai fazer isso Com os modelos intermediários Agora Pensando por um lado Se ela fez isso Num modelo mais top Mais caro Por que ela não faria Também com os intermediários Vai saber né Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Um forte abraço Agora não se esqueça De se inscrever no canal Se você é novo E gosta do nosso conteúdo Nos ajude aí Bater a marca de 500 mil inscritos Deixa um like também nesse vídeo Um forte abraço E até a próxima